Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o Motorola Moto G30. Bom pessoal, estou aqui com o Moto G30 e nesse vídeo nós vamos conferir uma série de dicas que eu separei para você que já adquiriu esse aparelho e está aí querendo melhorar o seu uso no dia a dia. Mas também essas dicas vão ser úteis para você que ainda está pensando em comprar o Moto G30 e quer conhecer todas as suas funcionalidades. Aliás, você que está pensando em comprar, vou deixar um link aí na descrição com um precinho bem bacana para você também ajudar o nosso trabalho. Sempre que você compra através dos nossos links, você ajuda aqui o canal a crescer sempre mais e também está trazendo aqui várias novidades para você que nos acompanha. Bom, chega de papo e bora para as dicas. A primeira dica, é claro, nós vamos falar sobre customização. Nós temos algumas coisinhas aqui importantes para fazer assim que você tira o aparelho da caixa. A gente tem aqui os ícones, a personalização básica da Motorola, mas tem uma novidade aqui nos aparelhos mais recentes da Motorola. Aliás, o Google está até incorporando essa nova funcionalidade de personalização no Android 12, que acabou de ser anunciado, isso vai estar presente no Android 12. Por enquanto, a gente está aqui com o Android 11, mas nos aparelhos Motorola essa funcionalidade já está disponível, que são os estilos. Você consegue personalizar aqui a sua área de navegação. Vamos ver aqui, começar, bem-vindo aos estilos. E você consegue mudar aqui cores, mudar formas dos ícones, mudar também a fonte. Então, já é uma personalização básica que a gente não tinha no Android mais puro, mas agora tem através desse recurso. Bom, você vai conseguir aí modificar ícones, os cores de destaque, está aí, cores de destaque, a forma do ícone, a fonte também, o layout. Então, já é um passo bem importante aí nessa direção. Aqui a gente tem as cores, vou aplicar aqui, tem alguns temas já pré-definidos em esquema de cores e fontes, mas você pode criar o seu tema também. Vamos criar aqui como exemplo esse tema aqui. Vamos lá, escolher uma fonte. Primeira coisa, eu escolhi aqui essa fonte. Está bonito, pronto. Vamos escolher uma cor de destaque. Está aqui, escolhi o amarelo e avançar. Agora a gente escolhe a forma do ícone, a gente tem essas formas aqui disponíveis, o círculo, que é o tradicional, a gota, esse retângulo aqui mais arredondado, na verdade esse quadrado com as formas mais arredondadas, esse aqui um pouquinho mais quadrado e tem esses novos aqui também, que é essa elipse aqui, mais tortinha. Vou mostrar aqui bem pertinho para vocês. Tem essa sanfoninha aqui, que eu achei um pouco esquisito, mas está aí, e essa forma de placa também. Bom, vamos selecionar aqui o que eu acho mais legal, que é esse aqui, que parece com o da Samsung. Eu gosto desse formato. Vamos avançar. E agora vamos escolher aqui a grade de ícones. Você pode escolher mais ícones na tela, menos ícones na tela. Então, eu vou escolher esse aqui, que fica legal. Ou então também esse aqui, 4x5, que também fica bacana. Pronto. Agora a gente dá um nome para o tema. Vou colocar aqui um nome como exemplo. Moviso. E pronto. A gente já tem o nosso tema criado aí. Assim que eu apertar aplicar, ele vai modificar aí toda a interface. Tá lá, modificou. Fez uma baguncinha aqui, né? Porque eu já estava com tudo organizado, mas tudo bem, depois eu reorganizo. Mas agora a gente já tem aqui, os ícones diminuíram um pouquinho, por conta da quantidade. Agora a gente tem menos ícones aqui. E também foram redistribuídos aí, de acordo com a grade e também o formato aí. O formatinho dos ícones, das pastas, foi todo atualizado. Então, fica bonito. É bem legal aí você ter essa possibilidade de personalizar. E aqui as cores também, ó. As cores também mudaram. Então, essa é uma personalização que você consegue fazer aí, mas também tem outras coisinhas legais, ó, que a gente consegue lá dentro de configurações. A gente entra aqui em configurações, tela. Aqui estilo foi exatamente aquele ponto que a gente entrou. Ele tá aqui nesse menu também. Você pode adicionar um novo estilo, né? Um novo tema, como a gente acabou de fazer por aqui também. Mas aqui a gente tem, ó, plano de fundo. Você pode trocar o plano de fundo. A gente tem aqui também, ó, as cores, né? Da tela. Você pode personalizar as cores, né? De acordo aí com seus olhos. O que você acha melhor, mais saturado, mais naturais. Aqui, ó, a taxa de atualização da tela, que é bem importante também, né? Já que esse aparelho tem uma tela de 90 Hz, que possibilita aí uma maior fluidez na sua navegação. Mas, claro, isso também gasta um pouquinho mais de bateria. Então, se você quiser, você pode baixar aí, ó, pra 60 Hz. Ou deixar no modo automático, que ele vai usar a inteligência artificial e vai adequar aí a taxa de atualização da tela de acordo com o seu uso. Voltando aqui, a gente tem, ó, o tamanho da fonte. Então, por exemplo, você que tá achando esse tamanho de fonte pequenininho, ó, a gente pode ir lá, modificar. Tem aqui, ó, deixar bem grandão. Então, pra quem é idoso também e precisa aí aumentar o tamanho da fonte, você pode fazer isso aqui, né, nesse menu. E o tamanho de exibição também, ó, vai aumentar ícones, vai aumentar tudo no smartphone. Eu coloquei grande aqui, olha só. Fonte, ícones, tudo ficou maior. Ó, pronto. Vamos voltar. Olha só como as fontes já ficaram bem maiores. E também se a gente voltar lá pra tela home, olha só, os ícones também cresceram, né. Então, você pode adequar aí de acordo com a sua visualização, né, de acordo, né, com a sua idade também, né. As pessoas vão ficando mais idosas e aí enxergam um pouquinho menos. Então, é legal você personalizar isso aqui também, beleza? Outra personalização importante pra você fazer no seu Moto G30 é a navegação. Eu tô usando aqui a navegação padrão do Android, né, com esses ícones aqui no rodapé da tela, né, o voltar, o home e o multitarefa. Mas se você quiser, você pode mudar pro modo gestos. Pra isso, você vai lá nas configurações do celular. Vamos lá, novamente aqui no nosso ícone de engrenagem, aqui no cantinho. Tá aqui. A gente procura lá no final da lista, sistema. Tá aqui, ó, sistema. Clica aqui em sistema e aí a gente tem gestos. Clicando aqui em gestos, a gente vai ter vários gestos aqui disponíveis, né, pra você controlar o seu smartphone. E aqui tá a navegação, ó, navegação no sistema. A gente clica aqui e vai ter aí, né, a opção de selecionar a navegação tradicional, que é essa que eu tô usando, navegação com três botões, né, com os íconezinhos lá do rodapé, ou então trocar por gestos. E aí, por gestos, muda um pouquinho aqui, ó. A gente tem os botões substituídos por essa linha, né, essa linha que fica no rodapé, meio no estilo do iPhone, né. E aí, você vai navegar da seguinte forma. Pra voltar pra tela home, você desliza de baixo pra cima. Pronto. Voltei pra tela home. Se eu quiser entrar em alguma coisa, ó, vou entrar aqui no Facebook. E aí, se eu quero voltar pra tela multitarefa, pra trocar de aplicativo, eu faço o seguinte, ó. Eu deslizo, seguro um pouquinho, e aí eu vou pra tela multitarefa. Então, deslizei de baixo pra cima, segurei um pouquinho o dedo, e aí já tem a multitarefa aqui pra gente trocar de aplicativo. Também você pode, ó, vou clicar aqui em algum, alguma postagem. Vou selecionar aqui uma postagem, tá lá. É, a gente entra aqui nos comentários. E aí, se eu quiser voltar uma tela, se eu quiser voltar uma tela, eu faço assim, ó. Pronto. Desliza o dedinho aqui no canto da tela, né, da esquerda pra direita, e aí você volta uma tela, ó. Você pode fazer isso de novo, né, e sempre que você estiver navegando, você pode usar esse gesto aqui pra voltar, né. E mais uma coisinha importante aqui, né, que a gente tem, ó, além de tudo, é a nova funcionalidade de capturar a tela, que tá aqui, ó, foi pro multitarefa também. Na tela multitarefa, você pode capturar a tela. Também tem outras formas de capturar a tela, que já já eu vou mostrar. Mas essa aí é a navegação geral que a gente tem, né, com esses gestos através dessa linhazinha. Se você quiser voltar, né, pro tradicional, é só ir lá, né, como eu mostrei aquela sequência de menus, você volta aqui e troca pra navegação de três botões. Beleza? Como eu acabei de falar, a gente tem a nova forma de captura de tela através aqui da tela multitarefa, que é só você clicar aqui no botãozinho, pronto, ele já captura a tela. Mas a gente mantém aí a possibilidade de capturar a tela com a combinação padrão do Android, que é apertar o botão volume pra baixo e power ao mesmo tempo. Então, vamos apertar aqui, ó, botão power e volume pra baixo. Você aperta, segura um pouquinho, pronto, ó, capturou a tela, né. Essa é a forma padrão. Todo Android tem essa possibilidade de fazer captura de tela. O famoso print, né, muita gente chama de print. E também aqui nos Motorola, a gente tem o recurso de três dedos, né, de você tocar três dedos aqui na tela e fazer a captura também. Pra acionar isso aqui, você tem duas formas. Você pode voltar lá naquele menu de gestos que a gente estava, né, através de sistema. Vou fazer o caminho todinho aqui de novo pra gente não se perder, ó. A gente vai lá em configurações, no fim da lista, clica em sistema, vai em gestos e a gente vai ter aqui, ó, captura de tela com três dedos. Esse é um dos caminhos pra você fazer isso. O outro é ir lá no aplicativo Moto, né, que é aquele aplicativo que agrega todas as funcionalidades específicas da Motorola. Tá aqui, ó, aplicativo Moto. A gente clica nele. Prontinho, a gente já tem aqui todas as opções. Na verdade, tem uma série de opções aqui e entre elas tá aqui, ó, captura com três dedos. Tá lá, captura com três dedos. A gente pode experimentar, ele mostra ali um tutorialzinho, né, de como é que faz. Experimentar, aqui ele mostra, ó. Três dedos na tela. Pronto, concluído. E já tá acionado. Tá aqui, ó, ativado. Se esse botãozinho não tiver ativado, é só ligar ele pra você acionar. Pronto. E aí aqui, bem simples, é só apertar três dedos na tela. Pronto, já fiz aí uma captura. Depois você pode editar, você pode compartilhar, né, tem as opçõezinhas ali de captura. Outra coisa importante também é se você gostar de ter aqui a porcentagem de bateria sendo exibida aqui do lado do ícone, a gente vai lá em bateria, vamos aqui, ó, em configurações. Vamos procurar aqui o menu de bateria. Tá aqui, ó, menuzinho de bateria. A gente clica nele e aqui, ó, vai ter a opção porcentagem de bateria. Vocês veem aqui que tá desligado, então por isso a gente não tem o número da porcentagem aqui. Tem só o íconezinho mostrando ali que ela tá mais ou menos perto da metade. Então vou ligar aqui. Pronto, liguei. Tá lá, ó, apareceu aqui a porcentagem do lado do ícone. Então isso é uma funcionalidade também interessante que não vem ativada aí por padrão. Então eu recomendo que você ative também, né, pra melhorar aí a sua visualização. Outra coisa que não vem por padrão também é aquele menuzinho do Google. Vou mostrar aqui, ó, em configuração inicial da tela, né, você aperta aqui, segura um pouquinho e vai aqui na configuração da tela inicial. E aí você tem aqui, ó, aquela tela de deslizar, né, ó. Ação ao deslizar a tela. Tela Home, né, você deslizou a tela Home, você tem aqui o feed do Google. Então se você quiser, você ativa e aí a gente vai ter todo aquele feed do Google quando a gente desliza aqui, ó, né, puxa essa gavetinha da esquerda. Tá lá, aí tem as notícias do Google, tem clima, coisas relacionadas aí com a sua navegação. Você pode deixar isso aqui ativo, se for útil pra você, mas se não for útil, é só voltar lá nas configurações e desligar aqui a função, ó, em ação ao deslizar a tela. Pronto. Nenhuma. Então acabou, não tem mais aquele menu do Google aqui, né, aquela tela ali, o feed do Google. Pronto. Tá desativado. Então se você não gosta daquilo, você desativa até porque, né, se você não usa, e aquilo ali fica sempre sendo atualizado, então gasta um pouquinho aí da sua franquia de dados. Então, se não usa, desativa, que é melhor que vai poupar aí a sua bateria, né, e também os seus dados aí na sua operadora. Além da captura de tela, a gente também tem agora nos Motorola mais recentes, isso inclui aqui o Moto G30, a possibilidade de gravar a tela, né, antigamente a gente só tinha aí captura, mas agora a Motorola colocou também gravação de tela. Então pra você que faz videozinhos aí mostrando, tutoriais, ou então faz gameplay também, né, que é gravar os seus gameplays, você pode fazer isso agora nativamente aqui no Moto G30. A gente vai lá, né, nessa área aqui de controle, né, nos botõezinhos que a gente tem disponíveis, e vai tá lá, ó, escondidinho aqui, ó, gravação de tela. Tá aqui, ó. Pronto. A gente clica, ele vai perguntar, iniciar a gravação, sim, iniciar, pronto, já tá gravando, ó, tem uma contagem regressiva, pronto, começou a gravação, então ele já tá gravando ali. A gente tem esse menuzinho aqui, ó, que você clicando, tem a possibilidade de ligar ou desligar o vídeo frontal, então se você quiser fazer a gravação de tela aqui com o seu vídeo da câmera frontal aqui, né, usando a câmera de selfies pra gravar a sua imagem, ó, você pode também, tá lá, ó, a minha imagenzinha aqui do lado da câmera, então você pode ligar e desligar isso aqui a qualquer momento, ó, vou lá desligar a câmera, pronto, sem câmera, e eu posso desligar e ligar também aqui o microfone, então no meu caso aqui, ó, tá desligado o microfone, então eu tô só gravando a tela sem o meu áudio aqui, se eu quiser gravar o meu áudio, eu ligo aqui, posso usar o microfone interno do aparelho, posso exibir também o som do sistema, né, por exemplo, se for um game, e aqui, ó, o som do sistema e o microfone, então pra fazer um gameplay, por exemplo, né, gravar um gameplay com a minha voz narrando o que tá acontecendo no jogo e o som do jogo, eu escolho essa opção aqui, ó, som do sistema e microfone, aqui no meu caso tá mudo, porque é só aqui um teste, vamos lá, parar aqui, ó, parar a gravação, pronto, e ele já vai mostrar aqui na barra de notificações, ó, a gente puxa aqui a barra de notificações, ele tá gravando, né, tá salvando ali o vídeo, pronto, ele avisa aqui, ó, o vídeo foi salvo, e novamente a gente pode aqui, a partir da barra de notificações, acessar o vídeo que acabou de ser gravado, só clicar, pronto, e aí você já tem o vídeo que foi gravado, você pode dar o play aqui, pode parar, ó, pode editar também, se você quiser o vídeo, tá aqui tudo disponível pra você, né, que precisa fazer esse tipo de produção. Outro recurso super bacana que o Android 11 trouxe pros Motorola, é aquele balãozinho de chat, né, que a gente tinha só no Facebook, Messenger, e agora você pode usar aqui nativamente a partir do seu Android pra qualquer aplicativo de mensagem, você pode usar pro Telegram, pro WhatsApp, né, pra acionar isso aqui, ó, é bem simples, a gente vai aqui no ícone do aplicativo, ó lá, eu tô aqui com o Telegram, a gente clica aqui no ícone, e a gente tem aqui, ó, o botãozinho informações, a gente clica aqui no i, a gente vai lá pras informações do aplicativo, e aqui a gente tem, ó, notificações, vamos lá mostrar esse menuzinho, notificações, e aqui, ó, tem a opção balões, nesse caso aqui ele tá desativado, pra ligar, ó, a gente clica em balões, e ele tá aqui ativada a opção, nada pode gerar balões, então por isso que ele não tá gerando balãozinho de conversa, e aí você pode trocar aqui para todas as conversas podem gerar balões, então a partir de agora, toda nova notificação de conversa que o Telegram mandar pra mim vai gerar aquele balãozinho, né, que vai ficar aqui no cantinho com a carinha da pessoa, né, o perfil da pessoa, e aí é só clicar ali e começar a conversar, responder rapidamente, assim como acontecia lá no Facebook Messenger. Pela minha experiência, esse recurso não fica ativado imediatamente, então demora um pouquinho pra você começar a receber os balõezinhos de chat, então eu recomendo que depois que você ativar aqui, né, através desse menu que eu acabei de mostrar, recomendo que você reinicie o seu smartphone pra que tudo funcione perfeitamente, tá bom? Outra novidade do Android 11 pros Motorolas é o recurso de janelas livres, que permite que você use os aplicativos como janelas flutuantes aqui na tela. Esse recurso está disponível no Android 11, mas infelizmente a Motorola não deixou ativado nativamente aqui nos seus Motorolas, né, no Moto G30, Moto G100, então você precisa fazer o pequeno macetinho que eu vou mostrar agora pra acionar esse recurso. Aqui, por exemplo, ó, se a gente for aqui pra tela multitarefa, vou mostrar aqui as telas, a gente tem aqui o Facebook, ó, se a gente clicar aqui em cima, né, no íconezinho do Facebook, você vai ver que só tem disponível aqui, ó, o recurso tela dividida. Pra tela dividida, beleza, tá funcionando, então você escolhe aqui o segundo aplicativo, consegue dividir a tela sem problema, mas vocês viram, né, que a gente não tem ali no ícone a opção de janela de forma livre. Então, pra acionar essa opção, vou expandir aqui a tela dividida, pronto, pra acionar essa opção, a gente vai ter que ativar o modo desenvolvedor, né, que é um modo que eu já mostrei aqui em diversos vídeos. Pra isso, a gente vai lá sobre o celular, né, sobre o telefone, a gente vai procurar aqui as informações do telefone, né, estão todos os dados aqui de software, de firmware, tá tudo aqui, e lá em número na versão, que é, número da versão, né, que é a última opção, a gente clica várias vezes, até aparecer a frase, você agora é um desenvolvedor, pronto. Só que o menu desenvolvedor não vai aparecer aqui, você precisa voltar uma tela, ir lá em sistema, e aí clicar aqui, ó, em avançado, e aí sim aparece aqui, ó, opções do desenvolvedor. Então a gente clica lá, recomendo que você não mexa em nada aqui, tá, que isso aqui é um menu, como o nome já diz, pra desenvolvedores, então se você não é desenvolvedor, não manja de Android, não mexa em nada aqui, vai só ativar o recurso que a gente tá comentando aqui, que é o recurso de janelas livres. A gente vai lá pro final da lista, né, chega até o final da lista, volta um pouquinho até a categoria de aplicativos, a gente vai ter aqui, ó, apps, tá lá, ó, categoria organizada aqui de aplicativos, a gente tem várias opções aqui, como eu disse, não mexa em nada, a gente vai procurar a opção de janela de forma livre, aqui, ó, tá aqui, ó, ativar janelas de forma livre, pronto. A partir desse momento, o recurso já tá ativado, então a gente pode voltar, vou abrir alguns aplicativos aqui, ó, o Twitter, por exemplo, vou deixar ele aberto, pronto, tá carregando, e aqui a gente consegue no multitarefa, como eu tinha mostrado anteriormente, né, quando a gente clica aqui em cima, anteriormente só tava aparecendo a opção de dividir tela, agora não, ó, agora a gente tem tela dividida e também tem, ó, janela de forma livre, então a gente clica aqui e pronto, surgiu ali, ó, uma janelinha do Twitter, eu posso redimensioná-la, ó, posso aumentar um pouquinho, posso esticar um pouquinho pra cá, e aí você tem ali o Twitter, né, sendo exibido numa janelinha que funciona perfeitamente, ó, você pode navegar aqui só pela janelinha, e se você quiser, você pode abrir outra janelinha aqui, né, e usar duas janelinhas ao mesmo tempo sem problema nenhum, então é um recurso muito legal, que infelizmente não vem ativado, né, de uma forma nativa, automática, aí você precisa fazer esse passo a passo que eu acabei de exibir, então se você gosta desse recurso, diz aí nos comentários pra você se essa dica foi útil, e aguenta aí que tem mais uma pra gente encerrar o vídeo. E pra finalizar esse vídeo, vamos falar de áudio, sim, o Moto G30, ele conta aqui com um sistema de aprimoramento de som, né, que permite que você melhore sua experiência aí, principalmente nos fones de ouvido, né, pra isso a gente vai lá em configurações, novamente, vamos lá na opção de som, tá aqui, ó, som, e aqui a gente tem, ó, efeitos de áudio, clicando em efeitos de áudio, a gente tem aqui ativar e desativar, recomendo que você ative isso, você vai notar uma melhora significativa no som que sai no fone de ouvido, principalmente, né, o fone de ouvido do Moto G30, ele é um pouquinho mais simples do que o que a gente via anteriormente, né, na linha Moto G, a Motorola trocou aí, principalmente nos aparelhos mais acessíveis, né, Moto G10, 20, 30, mas com esse recurso aqui você consegue melhorar, sim, principalmente os graves, né, a profundidade do som, então eu recomendo que você ative aqui os efeitos de áudio. Além disso, você pode também, ó, configurar, né, a personalização aí do equalizador, a gente tem aqui balanceado, a gente tem graves acentuados, tá aqui, ó, graves acentuados, tem também, ó, graves máximos, pra ficar bem potente aí, né, o som do grave, agudos acentuados, vocalizador, pra você ouvir aí, né, som de voz, principalmente você que ouve muito podcast, então tem várias pré-configurações aqui pra você selecionar. Eu gosto aqui de graves acentuados, que os graves ficam mais pesados, mas não chegam a ficar, né, tão robustos assim, a ponto de incomodar, então eu deixo nessa configuração aqui, recomendo que você experimente também. Então tá aqui, ó, essa é a otimização de som, esse menu aqui, né, eu mostrei pra vocês, ele tá disponível dentro das opções de som aqui na tela de configurações, mas você também consegue chegar nele a partir aqui do aplicativo Moto, ó, aqui, ó, dentro do aplicativo Moto, a gente tem lá no final da lista aqui, ó, controles de mídia, play, né, todas aquelas opções de game também, né, você já deve ter visto o Game Time, que é pra aprimorar aí a sua experiência com jogos, aqui no Play, a gente tem também aqui, ó, a opção de efeitos de áudio, então aqui também tá ligado. Então você tem esses dois caminhos pra chegar no mesmo menu, e as opções são as mesmas aqui, exibidas, né, no aplicativo efeitos de áudio. Pronto. Isso aqui foi tudo, espero que você tenha gostado dessas dicas pro seu Moto G30, se gostou, deixa aí nos comentários, se você tiver novas sugestões também, deixa aí, né, que de repente a gente faz outros vídeos a respeito dos aparelhos da Motorola, trazendo dicas bacanas pra você. Espero que você tenha curtido, se curtiu, deixa aí o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho, também não se esqueça de se inscrever no canal, pra tá sempre ligadinho nas nossas novidades, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.